E ontem, depois do título da seleção, o Paquetá, Daniel Alves e o Felipe Luiz tiraram foto com a camisa do Flamengo. Vocês viram isso? Olha só, olha aí. Dani, você tirou uma foto com a camisa do Flamengo no vestiário? Ganhou um prêmio aí do presidente, o presidente que nos acompanhava, o presidente do Flamengo, muito querido, uma pessoa muito, muito, muito honesta com o trabalho dele. A gente, junto com o Paquetá, tiramos uma foto com a camisa do Flamengo. Estamos no Maracanã. É que a torcida do Flamengo, quando vê uma foto dessa, acha que você vai para o Flamengo. Por exemplo, quem acha não tem certeza, né? Então, vamos deixar. Obviamente que tenho uma conversa com o Flamengo, é o meu clube do coração no Brasil. É o clube que eu voltaria para o Brasil se eu viesse, mas ainda não decidi. E eu só vou decidir quando eu tiver com o coração totalmente certo de que é o que eu quero. Você tem quantas propostas, Felipe Luiz? Tenho outras propostas, com certeza. Tenho que botar na balança agora, ver o que a gente quer, o que vai ser melhor para mim, tanto de projeto como de anos de contrato e tudo. Então, porque já não é mais dinheiro, é amor. É jogar por paixão ao futebol, decidir nos próximos dias. Se você diz que o problema não é dinheiro, é amor e o teu time de coração é o Flamengo, eu tenho poucas dúvidas de que você vem para o Rio de Janeiro. Aonde eu errei aí? Não, a diferença é querer sair da Europa, né? Isso é uma decisão difícil. Meus filhos são espanhóis, a minha esposa é espanhola. Por ela não ter nenhum problema, ela vem onde eu quiser, mas jogar a Champions League, todo mundo sabe que é o máximo para um jogador. Então, é isso que eu tenho que botar na balança, realmente, o que vai acontecer nos próximos dias.